Aqui do Cidade Alerta Santa Catarina, não, minha senhora e meu senhor, nós não vamos com informações de Chapecó, nós vamos com informações do norte da ilha. Pra você que não acompanhou ainda, o nosso querido Felipe Croix, ou Felipex, apelido que o meu amigo Eduardo Prado deu para ele muito bem lá na região do Grande Oeste, agora faz parte da nossa equipe da Grande Florianópolis, e hoje ele faz a estreia ao vivo também aqui no Cidade, daqui a pouco tem reportagem dele. Ô Felipe, a informação que você traz pra gente foi de uma ação rápida da Polícia Militar, do 21º Batalhão, com o apoio também do pessoal da Militar Rodoviária Estadual, que conseguiu chegar a assaltantes, né, que renderam uma família no norte da ilha, e você tem mais detalhes pra gente. Felipe Croix, seja muito bem-vindo à informação ao vivo, é contigo. Obrigado, Zanotto, a todos que me receberam muito bem, aqui também no Cidade Alerta Santa Catarina. Olha, Zanotto, isso mesmo, viu, isso daí aconteceu lá em Canasvieiras, quando as vítimas estavam saindo de uma festa, as vítimas vinham então ali dessa festa, e quando estavam saindo foram surpreendidas por uma mulher que bateu no vidro, e pediu alguma informação pra eles. Eles então prontamente abriram o vidro, quando iam dar a informação pra essa mulher, três homens chegaram rapidamente e anunciaram o assalto, estavam com uma arma, um revólver calibre 38, e ainda queriam levar essas pessoas que estavam no carro como reféns ali, como se estivessem sequestrando elas. Só que as pessoas saíram rapidamente do veículo, e eles fugiram com o veículo e também com alguns pertences. Três homens e uma mulher nessa fuga. É claro, a Polícia Militar foi acionada, e a equipe aqui do 21º Batalhão de Polícia Militar, com apoio da Polícia Militar Rodoviária, iniciou essas buscas. A informação é que esse veículo tinha ido sentido Cachoeira do Bom Jesus, e foi lá que eles avistaram o veículo pela primeira vez, e iniciaram esse acompanhamento. A guarnição então acompanhou o veículo por alguns minutos, o motorista desse carro colocou em risco ali várias pessoas que transitavam pelas ruas da Cachoeira do Bom Jesus, pedestres, porque ele também circulou em cima da calçada, até mesmo na contramão, mas logo na sequência acabou sendo abordado. Depois que o carro parou, eles desceram e ainda tentaram correr a pé, mas acabaram sendo presos. Três homens, uma mulher, todos com passagens por tráfico de drogas, também por outros roubos, então agora ficam à disposição da Justiça, foram levados à central de plantão policial aqui de Florianópolis, inclusive com eles, também foram recuperados além do veículo, os bens que foram levados que estavam ali dentro do carro, certa quantia em dinheiro, dois celulares, um soco inglês, e a arma utilizada no crime. Um revólver calibre 38, com seis munições anotou agora, todos ficam à disposição da Justiça, e os bens recuperados em uma ação rápida, de 20 minutos da polícia entre o acionamento ao 190, até todos serem detidos. Anoto? É, não há dúvida que é mais uma ocorrência que serve de exemplo para mostrar a eficácia da segurança pública que nós temos aqui no Estado, nessa ocorrência aqui em Florianópolis. Rápida mobilização das viaturas, ali que nós estamos vendo, é do TOR, da Militar Rodoviária Estadual, do 21º, e conseguiram então chegar até esses autores. É óbvio que nem sempre é possível evitar que o crime aconteça, eles decidiram cometer esse assalto, até utilizando a mulher como isca, o Felipe Kreuz, porque é ela que chega no carro da família se fazendo desentendida, pedindo ajuda, pedindo informação, e a família prontalmente ao ver aquela mulher foi dar uma informação, e aí chegam os outros três e metem o assalto. E em menos de 20 minutos ali, ocorrência resolvida, o cerco policial montado, e com eficácia então todos detidos.